e aí galera vou compartilhar com vocês mais um pacote de texturas este pacote aqui já era para me ter compartilhado ele é muito tempo mas correria não deu tempo mas vou aproveitar o embala que eu já compartilhei um vou compartilhar este outro aqui ó quem tá seguindo meu canal deve lembrar desses desse site que ls gta downloads é o do alessandro souza é o mesmo autor da casa lá que eu compartilhei nos vídeos anteriores lado da casa lá para fazer um churrasquinho bacana você vê no computador lá dentro da casa a esse site aqui então ele compartilhou as ruas modificada que uma vez a primeira versão né então quer dizer que talvez venha uma nova versão atualizada então vamos levar isso aqui como um beta das ruas com ciclovias está é a versão dele que ele editou aqui tá então vou deixar o link direto aqui para o o blog dele então tem algumas fotos aqui que vocês podem estar visualizando tem aqui o autor do posto alessandro souza e os créditos que foi ele que editou aqui alessandro souza tá aí o download tá vocês clica aí para fazer download deixa eu ver se está funcionando tá direto no mediafeira olha aí leve em olha oito mega olha muito legal é só pra vocês testarem mesmo pra quem gosta de tirar umas print aí quiser ver como é que fica ele ainda vai alterar que as calçadas ruas vamos esperar mais um pouco somente em los santos ls ou los santos ok então já fiz o download está aqui dentro do mod luar ruas ls modificações crédito blog tudo mais então vamos direto aqui para o jogo então vai estar mais é texturizado na área da grove street bem leve bem leve notebook pc quem quiser testar tá aí então nova texturização aqui no piso aqui da área da grove street deixou aumentar que esses um aqui ó e colocar uma visão de longe olha só então vai estar tudo retexturizada aqui a calçada e as ruas olha aqui umas ruas aqui também com ciclovias ó tá vocês verem aí que como pessoal está trazendo aos pouquinhos aí é básico né é conversão básica né mas para quem quer tá aqui ó o mais uma versão quem precisa para fazer umas prints aí para divulgar alguma coisa algum veículo alguma alguma modificação que seja parecido com gta mais brasileiro pode estar fazendo download e testando aí ó quem quiser converter para android também tá aí olha aí então tá aqui mais uma ciclovia é o autor dessa casa aqui ó já tô até perto dela ó essa casa aqui para fazer churrasco é o mesmo autor da ciclovia já compartilhei e por aí vai fica bem legal né olha aí beleza então galera quem quiser aqui a novas ruas ó olha de cima vamos ver aqui de cima aí tem hora que vai aparecer invertida aqui as ruas é já expliquei no outro vídeo que é o próprio gta sandras que que inverte as texturas né a própria estrutura 3d do jogo não é porque a textura foi colocada errada mas sim a estrutura 3d com que foi adicionada a textura que que os os autores lá da rockstar games que alterou mas está aí beleza então galera link na descrição a vocês espera 5 segundos para ajudar o canal deixa seu like lá o seu gostei no vídeo e já era é só de ver se divertir aí beleza então fui eu vou te ver se divertir aí no vídeo no vídeo eu 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 Obrigado.